Rafael, Rodrigo, eu tô com um probleminha que eu preciso que vocês me ajudem na obra. Simples, prazo. Preciso fazer um monte de coisa, pergolado, casinha, alguns brinquedos. A obra uma é em Irecê, lá na Bahia, a outra aqui em Campinas, um pouquinho mais perto, mas também é longe. E eu preciso de alguma coisa urgente, cara. Bacana, a Montana e a Plantar desenvolveram um sistema construtivo com a madeira Maru. Então esse sistema construtivo vai facilitar muito a sua obra. Quando você faz padronizado, você ganha tempo. A gente tem alguns projetos já prontos, que a gente poderia já passar pra você. Nós temos dois projetos bacanas aqui de pergolados. Pra isso, nós vamos treinar o pessoal seu. E vocês vão desenvolver em três dias todo esse sistema aqui construtivo e vão aprender a trabalhar com a madeira. Depois desse curso, eu tenho acesso a esse sistema, esse manual, via internet, alguma coisa assim? Sem dúvida. Ele vai estar disponível tanto no site da Montana quanto da Plantar. No futuro, ele vai estar disponível tanto o curso como todos os projetos. Então a Montana vai entrar com todo o acabamento, com os mocolo, com proteção e acabamento pra madeira. E a Plantar e a Maru vão trabalhar com toda a madeira perfilada pra essas duas obras. Pessoal, eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês. Agora, o Streaming Cover Social também tem um jogo no Orkut. Pois é, agora você vai poder acompanhar o nosso trabalho na rede social mais popular do Brasil. No jogo, você vai poder decorar, transformar, criar a sua versão pra uma escola, seguindo os nossos objetivos de atender as necessidades da comunidade. O jogo é gratuito e tem itens especiais, caso você queira arrasar na sua obra. Parte da renda dos itens especiais será doada para o nosso programa. Ou seja, além de se divertir com um jogo super bacana da Dois Mundos, você estará também contribuindo pra que possamos ajudar ainda mais entidades como essas que você viu aqui no nosso programa. E você também sai ganhando. Sabe por quê? Porque até o dia 20 de outubro, todos os itens que você comprar no jogo serão totalmente convertidos em créditos para o seu celular pré-pago, da Vivo ou da Claro. Comprou R$ 5,00 em itens pra sua obra, ganhou R$ 5,00 em minutos no seu celular. Você não tem mesmo que carregar crédito no seu celular? Então aproveita essa promoção e se divirta com seus amigos. Entre agora mesmo no site da Dois Mundos, www.doismundos.com.br barra EMS e faça parte do nosso time. Lima, eu preciso equipar uma cozinha em EREC pra atender mil pessoas. O que você tem? Nós temos equipamentos de alta performance. A exemplo dessa mini câmara que você pode observar. Que linda! Alta capacidade de armazenamento e vai atender plenamente a sua escola. Espaçosa! Aqui à esquerda nós temos um bloco de cocção. São equipamentos produzidos a laser. E você tem fogão, fritadeira, chapa e outros dentro do bloco de cocção. E essa peça aqui, que linda! O WOC é um lançamento muito interessante, né? De alta performance. Que ele cozinha, assa, frige. Isso é realmente um equipamento que vai lhe ajudar bastante. Então com esses equipamentos eu posso ficar tranquilo. Como consultor da cozinha, eu lhe asseguro que sim. E as obras do nosso streamer e cobre social continuam. É emoção que não acaba mais. E as obras do nosso streamer e cobre social continuam.